João Pessoa tem registrado mais de 3 mil denúncias de casos de violação dos direitos humanos só nos primeiros seis meses desse ano. As denúncias foram feitas através do DISC-156, serviço gratuito mantido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa por meio da Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania. A repórter Meire Alves tem os detalhes. Meire. A maior parte das denúncias de violação de direitos que chega ao DISC-156, serviço gratuito mantido pela Prefeitura de João Pessoa por meio da Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania, é de situações envolvendo idosos, crianças e adolescentes e também pessoas com deficiência. E olha só, no primeiro semestre deste ano foram recebidas e protocoladas mais de 100 ligações, sendo 57 denúncias que foram formalizadas. As ligações passam por uma equipe de triagem para formalização ou definição de denúncias e logo após são despachadas aos serviços socioassistenciais do município. No prazo de até 48 horas são feitos os procedimentos e também as medidas no ato do encaminhamento. E olha só, o DISC-156 funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco horas da tarde, como um canal para receber as ligações, onde o usuário não precisa se identificar. Ele é exclusivo para as pessoas que se sintam violadas em seus direitos. E é possível também denunciar qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes, também pessoas idosas, com deficiência, público LGBT, pessoas em situação de rua, mulheres vítimas de violência também, e entre outros públicos. Lembrando que o serviço é gratuito.